A palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, nós faremos a leitura a partir do verso de número 19. Nós já fizemos uma primeira exposição deste capítulo, mas é uma mesma mensagem, mas entendemos que didaticamente seria melhor dividi-lo para uma exposição, para uma concentração melhor nos detalhes que aparecem nessa segunda parte. De sorte que quando nossos meninos forem disponibilizar a mensagem, o tema é o mesmo. Os santos do Altíssimo governarão com o Filho do Homem. E lá nos nossos canais, deveremos colocar a segunda parte. Com a sua Bíblia aberta, eu convido você para me acompanhar na leitura do texto, que diz assim, Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram três, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os primeiros pensamentos, os meus pensamentos, muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Uma vez mais, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Deus, que tempo deleitoso, que tempo precioso. Este finalzinho de tarde, já iniciozinho de noite, quando para este lugar o teu povo veio, compareceu para adorar. um presente do Senhor para a nossa vida, mesmo tendo nos dado e colocado sobre nós o dever de servi-lo, o que é para nós um privilégio, uma alegria. Cantar essas verdades aqui nessa noite, ouvi-las, foi algo maravilhoso. nos dá um vislumbre pequenininho aqui embaixo da grandeza do céu, do reino eterno. que, portanto, os teus filhos sejam muito abençoados nessa noite, com este momento e pela administração da tua palavra. Permita, Deus, que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos nessa noite. Livra-me, ó Deus, de ofuscar esse momento, por amor do teu próprio nome, por amor do teu filho Jesus. Que a palavra do Senhor possa ratificar tudo o que aqui cantamos e sedimentar essas verdades nos corações de todos que estão aqui nessa noite e daqueles que hão de ouvir essa mensagem depois por meio dos nossos canais. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, os santos do Altíssimo governarão com o Filho do Homem. É verdade, eu recomendo que aqueles que não puderam ouvir a primeira parte dessa mensagem e eu não vou voltar a ela, mas é oportuno, é importante que em uma ocasião oportuna você leia e ouça esta mensagem da palavra de Deus. O que nós percebemos aqui nesse texto é que diante da complexidade da visão o profeta que já havia pedido uma explicação como nós podemos constatar no versículo de número 16 quando então diz o texto quando ele viu aqueles quatro animais viu a descida do ancião de dias do trono de Deus do tribunal de Deus e viu também a descida do filho do homem nas nuvens e diante do que ele viu e da cena que ele contemplou com detalhes com cores ele pediu fez um pedido a um ser a um indivíduo que estava nas proximidades ou próximo do tribunal e ele recebeu uma informação ou uma explicação de modo bastante sucinta direta sobre o que seria aqueles animais vemos isso no versículo de número 17 quando então de modo direto ele recebeu a seguinte informação estes grandes animais que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra mas os santos do altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre de eternidade em eternidade esta foi a primeira explicação mas uma explicação direta sem entrar nos detalhes nos meandros do que significava aqueles aqueles animais sem se ater aos detalhes que envolviam a visão mas o principal é dito isso representa quatro reinos quatro reinos num contexto em que o povo de Deus enfrenta e enfrentaria perseguição e que pessoas seriam mortas por conta do testemunho numa cultura pagã mas Daniel diz que dentro desse contexto em que esses reinos se processam e vão sucedendo uns aos outros os santos governarão governarão porque o reino foi dado ao filho do homem como nós vimos na primeira parte agora meus irmãos diante dessa situação dessa cena que Daniel tem esses reinos que foram vistos Daniel pede mais uma vez uma explicação e agora ele está interessado no quarto reino no quarto animal um animal amedrontador um animal que é difícil de descrever o que dá para saber sobre ele que ele tem dentes de ferro é que ele tem dez chifres que ele tem pés de ferro e por onde ele passa ele vai dizimando tudo e todos ele vai pisoteando todas as coisas destruindo todas as coisas que estão à sua frente e juntamente com este quarto animal amedrontador e indescritível Daniel percebe que no meio dos dez chifres surge um pequeno chifre e que acaba destronando três dos dez chifres e que este pequeno chifre ele tem uma característica completamente diferente das dos outros porque ele tem olhos de homem ele tem boca e ele fala de modo insolente ele persegue os santos de Deus e é então com esta cena e essas imagens que Daniel então quer compreender os detalhes e dentro desse contexto desse quarto animal e dessas ações que são pontuadas sobre este pequeno chifre eu pedi aos meninos para que eles projetem um quadro se for possível eu não sei como vai estar a visibilidade porque nós temos um paralelo embora o capítulo 7 seja uma literatura apocalíptica o capítulo 2 é uma literatura uma narrativa histórica eu não sei como os irmãos lá atrás se tem como eles verem mas ali nós temos um sonho que Nabucodonosor teve e que representa quatro reinos agora Daniel está tendo a visão de quatro animais um leão com asas de águia um urso que tem um lado mais alto do que o outro com três costelas na boca devorando carne depois um leopardo com quatro asas e depois o quarto animal e com quanto a literatura do capítulo 2 e do capítulo 7 sejam diferentes mas nós temos o paralelo as figuras são distintas mas a verdade é a mesma e aqui então nós projetamos quem tem a Bíblia de Genebra provavelmente tem essa imagem ou pelo menos na Bíblia de Genebra de estudo mais recente tem essa imagem então nós vemos lá a cabeça de ouro e o leão com asas de águia que representa o reino da Babilônia no período em que Daniel está profetizando vivenciando e especialmente nesse momento que ele teve essa visão depois nós temos o peito e braços de prata que é um segundo reino e que na visão de Daniel agora é o urso com o lado mais alto do que o outro que é o reino simboliza o reino da média e da pérsia ou medo persa então são essas divisões e esse paralelo que nós vamos encontrando depois nós temos o segundo reino que é o ventre e os quadris de bronze que aí fala do leopardo com quatro asas e quatro cabeças que representa o reino de Alexandre o Grande da Grécia da promoção da Macedônia e que depois acaba se dividindo e que é um reino dividido que acaba sendo tendo quatro frentes de governo por meio dos seus principais generais que assumem e dentro de uma expansão avassaladora ampla de Alexandre o Grande e depois nós temos aqui esse quarto que as pernas de ferro pés e dedos de ferro e de barro e aí nós temos o monstro que é visto por Daniel que é o monstro com dentes de ferro e dez chifres que é Roma e os dez reis e os dez reis e depois nós temos lá no capítulo 2 essa primeira coluna que vocês estão vendo que é o capítulo 2 nós temos que dentro da visão ou do sonho que Nabucodonosor teve ele viu uma pedra que iria esmiuçar a estátua e aqui nós vemos que Deus queima o monstro mata o monstro destrói o monstro e nós temos o pequeno chifre que surge posteriormente que é o anticristo é deste é nesta esfera da segunda interpretação ou do segundo momento da interpretação que Daniel quer saber um pouco mais que eu nessa noite quero com a graça de Deus trazer um pouco para as nossas mentes e perceber a importância desse texto para a nossa vida e depois nós temos aqui no final do capítulo 2 que a pedra que iria esmiuçar a estátua vira uma montanha que enche toda a terra e a gente vê isso esse aspecto da pedra desta dessa analogia desta figura dessa figura de linguagem que se aplica diretamente ao Senhor Jesus Cristo e nós vemos aqui depois deixa me ver aqui a luzinha eu acho que apagou ou eu estou apertando o lugar errado o reino dado ao filho do homem e ao povo de Deus dentro da visão que é o reino de Deus é com essa mensagem e com isso em mente obrigado meninos meninos é com esta mensagem e dentro daquilo que nós vimos que Daniel então nesse capítulo vai profetizar mostrando-nos esse paralelo que nós precisamos ter embora a literatura seja diferente mas a mensagem é única não muda a mensagem há detalhes há outras minúcias da mensagem que é passada mas que nós temos ali no mesmo a mesma ênfase uma mesma direção o profeta recebe explicações mas agora meus irmãos ele tem uma mente arguta viva que quer saber mais eu quero saber mais provavelmente você já experimentou já teve a seguinte experiência de que num determinado momento que você ouviu algumas informações que você recebeu conhecimento e aquilo a inquietou mexeu com a sua alma e você empreendeu uma diligência porque você queria saber mais me fale mais eu quero saber mais me dê mais detalhes é nessa direção que Daniel vai e ele então chega no versículo 19 que nós temos quando ele diz então tive desejo de conhecer ele já tinha recebido a mensagem de informação de modo mais direto mas agora ele quer conhecer mais os pormenores deste quarto animal e dos detalhes daquilo que ele viu e continua vendo e aí o profeta recebe explicação não de todos os detalhes mas daquilo que é principal e daquilo que é necessário saber enquanto informação e o que ele vai mostrar nesse contexto de modo mais particular quando ele vai afunilando dando detalhes de modo mais geral do quarto animal dos dez chifres ele traz uma informação que não tinha na primeira parte mas depois você vai perceber que ele se concentra no pequeno chifre porque ele ele tem algumas ações que são importantes dentro desse contexto em que Daniel não se concentra ou a explicação não se concentrará no quarto animal mas se concentrará no pequeno chifre que se torna depois mais forte mais robusto do que os seus companheiros conforme nós podemos ver no texto e aqui nesse texto nós vamos então destacar duas verdades neste bloco desta profecia dessa visão e a primeira verdade que nós vamos destacar vai do versículo 19 a 22 que é o desejo declarado Daniel declara o desejo dele eu quero conhecer eu quero saber mais me fale mais sobre essa verdade do que isso representa o profeta então ele faz menção do conhecimento ele já recebeu parte do conhecimento daquilo que ele viu das imagens que ele contemplou mas ele quer saber mais e aí o ser que havia dado a explicação a ele lá no primeiro bloco que nós vimos já lemos aqui no versículo 17 e 18 ele vai falar para ele dos pormenores mas Daniel fala olha eu quero saber desse quarto animal deste quarto animal que é terrível que tem dentes de ferro que tem unhas de bronze que devora que faz em pedaços e pisa aos pés o que sobejava tudo que aparece na frente ele devasta isso que já havia gerado uma inquietação uma perturbação no coração de Daniel ele então tem esse desejo porque quer clareza dentro daquilo que Deus está descortinando daquilo que Deus está revelando falando a ele e aí nesse contexto ele vai mostrando por conta os detalhes de que o pequeno chifre acaba virando o centro da atenção da visão de Daniel e por que irmão? por que que Daniel tem essa inquietação? é porque a sua inquietação se concentra nas ações na forma como esse pequeno chifre passa a agir o texto chega a dizer nós vamos ver isso mais de modo mais detalhado depois que o texto passa a dizer que ele é contra Deus que a sua boca é um instrumento para proferir insolências blasfêmias contra Deus é por isso que de modo mais detido a explicação vem e contempla este indivíduo este personagem na linguagem aqui o pequeno chifre que se torna robusto que se torna robusto a visão portanto embora as explicações não entram nos detalhes ela entretanto dá para Daniel o que é necessário o que é principal para saber para se tornar profecia de Deus para o povo de Deus um povo que é perseguido um povo que está encurralado um povo que está no exílio para que o povo tire os olhos da terra e coloque os olhos nos céus que embora gente pessoas sejam perseguidas embora o pequeno chifre prevaleça contra os santos persegue os santos matem os santos mas o povo de Deus precisa receber essa mensagem e ver que o reino de Deus se aproxima que Deus enquanto essas coisas estejam acontecendo e acontecerão que Deus não perdeu o controle da história que Deus continua governando que o ancião de Dias está atento ele não dorme ele não cochila ele vê tudo e tudo que acontece e acontece debaixo do seu decreto do seu governo da forma como ele dirige a história que nem sempre irmãos é confortável nem sempre é confortável mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas da história e daí os santos e o povo de Deus precisa atentar para essa verdade e entender que por fim que por fim o reino será entregue aos santos os santos governarão com o filho do homem que vem sobre as nuvens Deus Deus o coroou Deus doou o seu reino a ele e uma vez que nós somos pertencentes a ele nos tornamos dele somos ingressados no reino de Deus e passamos portanto a governar com ele Daniel revela o seu desejo nesse primeiro bloco e ao revelar ele encontra a favor e aí nós chegamos no segundo ponto que é o desejo atendido que nós vamos nos concentrar aí no versículo 23 ao versículo de número 27 desejo atendido depois que ele faz a descrição de desejar conhecer a verdade a respeito do quarto animal ele tem o seu desejo atendido revelando assim portanto a graciosidade de Deus para com o profeta e para com o seu povo então diz assim o texto no versículo 23 então ele disse então vem a explicação o quarto animal será um quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços então no quadro que nós já projetamos aqui já deu para ter a ideia de que historicamente dentro daquilo que nós vemos na profecia e na visão e historicamente dentro daquilo que nós compreendemos este quarto reino refere-se ao império romano ao império romano depois de Alexandre o Grande depois de um tempo avassalador em que os judeus enfrentam um tempo difícil então o império romano chega e amplia ainda mais e conquista muitos outros povos e nesse contexto então o que tem de diferente daquilo que Daniel já tinha visto e que tinha recebido de explicação é que agora ele vai fazer a menção sobre os dez chifres ele não tinha trazido um detalhe ainda desse detalhe quando chega no versículo 24 dentro da explicação a primeira explicação sobre o quarto animal e o quarto animal que tem dez chifres então Daniel recebe uma informação que até então não tinha recebido os dez chifres diz o texto correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino do quarto animal e aqui irmãos os dez chifres não devem ser considerados de um modo literal como falando de indivíduos dentro da teologia reformada nós somos tendentes a crer que o número dez ele é mais simbólico para falar de uma plenitude de um governo de um tempo de uma era que começou antes de Cristo por meio do império romano e avançou depois da era de Cristo ou depois de Cristo então não deve ser tomado de um modo literal e aí Daniel recebe uma outra informação que é aquilo que mais inquietava dentro da visão que diz respeito ao quarto animal com a sua bíblia aberta veja que ele fala então dos dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e aí ele diz e depois deles depois dele esse tempo de plenitude desse tempo que se completa que se finda né desses aspectos e desse ranço ainda que vai se perpetuando deste quarto reino porque também não seria prudente a taxar uma data da finalização porque o que a gente percebe é que dos reinos vão ficando como que vestígios dele na história que num momento ou outro a gente vê traços das malignidades de todos eles não de um específico mas que vão se perpetuando mas dentro desse contexto é importante que ele diz depois deles se levantará outro aí fazendo a menção do pequeno chifre que agora não é tão pequeno dentro dessa linguagem que vai dizer o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis dentro da sua força e do modo como ele surge da testa do monstro ele acaba retirando ou destronando três dos chifres daquela visão que ele tem e aí meus irmãos embora não seja possível datar o surgimento desse pequeno chifre o certo é que há um momento em que ele surgirá Daniel não recebe informação de quando da precisão da data mas diz que ele surgirá inevitavelmente ele aparecerá e uma vez que ele aparecerá na história ele então empreenderá as suas ações e aí nós vemos as ações dele como Daniel passa a descrever veja aí no versículo de número 5 antes eu chamo a sua atenção para o versículo de número 8 porque lá é feita a menção dele diz assim acompanhe-me na leitura do texto estando eu a observar os chifres eis que entre eles os dez chifres subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência agora na explicação nesse segundo bloco da explicação que Daniel pediu você vai perceber que agora então Daniel fala das ações dele de como que ele se portará quando ele surgir e aí Daniel vai dizer vai falar sobre pelo menos três ações aqui que eu quero listar com vocês a primeira é a sua afronta a segunda é a sua perseguição e a terceira é a distorção que ele faz comigo no texto versículo de número 25 diz assim proferirá palavras contra o altíssimo este pequeno chifre que vai surgir a sua boca é usada como instrumento para proferir palavras insolentes os seus lábios destilam blasfêmias contra o senhor a sua ação vem como que para mostrar a sua hostilidade e o modo profano como ele age como ele atua em relação a Deus em relação a Deus a segunda ação que é a sua perseguição você vai perceber no texto que diz assim magoará os santos do altíssimo e se você voltar na visão daquilo que Daniel viu no versículo de número 21 sobre ele a ação desse pequeno chifre porque aqui não é porque se você não fizer a conexão não perceber a relação disso com aquilo que Daniel viu dentro da explicação você pode pensar que magoar talvez seja alguma coisa voltada para a questão verbal não é em relação aos santos o texto é enfático em dizer no versículo 21 eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles se você olhar no versículo 25 mais adiante diz assim e os santos lhe serão entregues nas mãos então essa linguagem de magoar os santos nessa ação revela a perseguição deste pequeno chifre em que ele então vai executar em que ele matará em que ele prevalecerá contra o povo de Deus irmãos contra o povo de Deus imagine você que aqueles irmãos que estão vivendo no exílio na Babilônia já por alguns anos algumas décadas retirados da sua pátria retirados do convívio dos seus familiares daquela terra que Deus deu como presente aos patriarcas e aos seus descendentes agora esse povo escuta falando que a coisa tende a piorar num determinado momento diga-se e cá pra nós diga-se de passagem aqui irmãos que a mensagem bíblica contrapõe todo o movimento religioso que quer fazer com que você pense que isso aqui é o paraíso não é verdade todo o movimento religioso todo o líder que faz com que as pessoas pensam que as coisas serão resolvidas que isso aqui vai se tornar um lugar melhor é um desconhecimento e é uma tentativa de ludibriar os incautos porque a mensagem bíblica do começo ao fim desde que o pecado entrou no mundo até o último livro da palavra de Deus revela momentos turbulentos momento em que o solo será regado com o sangue dos mártires dos filhos de Deus talvez essa realidade pra nós ela fica um tanto distante porque nós temos uma certa liberdade a perseguição que nós sofremos no nosso país ela é mais ideológica ninguém aqui é perseguido de modo mais físico em que a vida em que corre o perisco de morte mas não é assim no mundo embora esse pequeno chifre ainda não apareceu mas pensando na linguagem de Paulo e mais depois eu quero pontuar isso a operação do erro já continua ou já está agindo no mundo na história desde que Cristo foi assunto aos céus o espírito do anticristo ele já opera de alguma forma na alguma medida quem aqui não viu aqueles cristãos egípcios ortodoxos que foram mortos pelo estado islâmico há cerca de dois anos cujo vídeo ficou intitulado a nação da cruz às vezes a gente perde a noção de pensar que ser cristão aliás no mundo ocidental ser cristão é status os artistas como tomam a decisão e se vinculam a uma certa religião ou instituição que se diz cristã eles aparecem falando as suas bobagens as suas heresias obviamente que tem as exceções mas são as exceções mesmo e aí a gente começa a pensar que é tudo mil maravilhas enquanto que a mensagem bíblica vem para mostrar olha as coisas podem piorar eu gostaria de dizer para vocês meus irmãos minhas irmãs eu tenho filhos e se tem uma coisa que os pais nutrem em relação aos filhos é sobre sonhos sobre projeção sobre conquista sobre fazer a melhor faculdade e às vezes a gente começa a massagear o ego dos nossos filhos e eles vão pensando que isso aqui é muito bom mesmo que aqui é o melhor lugar para se viver e daqui a pouco se desencadeia uma perseguição uma hostilidade à fé cristã e os nossos filhos ficam sem compreender por quê? porque foi só negado a eles a verdade de Deus é preciso informá-los e dizê-los que servir a Deus é a melhor coisa que tem para a nossa existência e que vai perdurar pela eternidade mas é preciso dizer que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos é uma constatação portanto de uma situação difícil Deus é afrontado os lábios do pequeno chifre afronta Deus diz coisas duras acerca de Deus se opõe a Deus mas também persegue o povo de Deus agora o que é interessante nós olharmos nesse texto nessa passagem é perceber que embora este personagem surgirá e ele comete essas atrocidades é importante perceber que há alguém que é maior do que ele que as coisas não estão não acontecerão a revelia da vontade de Deus chama a sua atenção para que você perceba isso que embora ele efetue as suas as suas ações entretanto isso está ocorrendo ocorrendo sobre o governo de alguém que é maior vejam vocês e parece que é paradoxal mas está no texto do versículo 25 diz assim e os santos lhe serão entregues nas mãos quem vai entregar os santos nas mãos dele quem está conduzindo e fazendo com que as peças da história se encaixem permita-me exemplificar aqui com um texto numa outra esfera para a gente entender essas coisas para entendermos essas coisas uma vez Jesus obrigou os discípulos a entrarem num barco a segundo segundo momento a segunda turbulência que eles enfrentaram e o senhor Jesus nesse momento não foi com eles eles foram sozinhos lá pelas tantas altas horas da noite eles enfrentam uma tempestade no primeiro momento eles enfrentaram Jesus estava no barco dormindo e eles acordaram o senhor Jesus e disse não importa que pereçamos agora eles estão sozinhos a pergunta que eu faço para a gente refletir o senhor Jesus os obrigou a entrar no barco você acha que Jesus sabia você acha que Jesus sabia não você acha quem foi que mandou aquele vento que parecia que ia virar aquele barquinho quem foi que autorizou aquele vento com fúria a agitar as águas e fazer com que aqueles irmãos pensassem essa embarcação vai tombar essa embarcação vai afundar hoje é o último dia da nossa vida quem foi irmãos que fez aquilo é o mesmo que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra é porque na tormenta o senhor Jesus quer nos ensinar alguma coisa especial porque é naquele momento em que os discípulos não faz pergunta quem é este que até o vento e o mal lhe obedece nesse segundo momento eles afirmam verdadeiramente és o filho de Deus e eles são obrigados a tirar os olhos das circunstâncias e se concentrar no senhor Jesus o pequeno chifre ele é maligno mas ele não está agindo a revelia da vontade de Deus e aqui duas coisas nós precisamos entender a primeira é a perseguição será inevitável a perseguição acontecerá está no calendário de Deus eu só não sei o dia já tem acontecido algumas desde o início desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes igreja é perseguida a gente morre alguns momentos as coisas ficam mais difíceis no outro momento Deus nos dá uma folga da tribulação mas as coisas acontecem e tendem a piorar a perseguição será inevitável porque está debaixo e está no calendário de alguém que é maior do que o pequeno chifre segunda coisa a perseguição tem duração de tempo diz aí o texto e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio louvado seja Deus para o destruir e o consumir até o fim pessoas morrerão talvez alguns de nós sejamos entregues pelas mãos de Deus para morrer pela causa do evangelho eu não sei pode acontecer talvez você diga Deus me livre e guarde pastor faça até o sinal da cruz mas pode ser a questão é o tempo da perseguição também tem prazo de validade há um momento que o ancião de dias desce estabelece o seu trono e chama o pequeno chifre para o acerto de contas e o fulmina e o mata e o destrói mostrando assim portanto o governo de Deus o governo de Deus e sabe meus irmãos no corredor da história isso é convivendo com Carlitos Carlitos tem muitas metáforas no corredor da história acontece pelo menos duas coisas pessoas nascem e pessoas morrem algumas de morte entre aspas natural algumas por conta da perseguição eu conversava com minha esposa essa semana e aí recebi a veja desta semana e estava olhando para o jornalista torcedor da Chapecoense e naquele trágico acidente sobreviveu morreram pessoas nosso país ficou de luto choramos com aquelas pessoas entristecemos com aquelas pessoas com aquela perda grande e vibramos com aquelas que foram salvas e aqui nessa matéria meus irmãos dizem aqui que 848 dias depois numa partida de futebol no dia 26 ele morreu de infarto fulminante por que que eu estou trazendo isso? porque me parece irmãos que a nossa geração embora tenha uma consciência da morte de que a morte é inevitável em algum momento mas parece que a nossa geração se tornou uma geração frágil fraca para enfrentar as dores as perdas os dramas se não morre num acidente trágico e escapa e a gente vibra e a gente fala livramento de Deus morre jogando futebol morre por conta da perseguição do evangelho pessoas morrem familiares morrem eu não estou dizendo que você deve olhar isso com naturalidade porque não é para olhar com naturalidade porque isso é resultado direto da entrada do pecado no mundo mas é assim que as coisas funcionam de sorte que quando você olha para um texto desse se você não tem a dimensão a compreensão de alguém maior que está conduzindo essas coisas você ficará atrofiado este pequeno chifre que age e é terrível ele provoca distorção vejam meus irmãos o texto no versículo 25 diz assim proferirá palavras contra o altíssimo magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei eu disse ainda há pouco que embora no meu entendimento ele não tenha surgido ainda embora o seu espírito esteja atuando de modo sutil e as escondidas mas a gente vai vendo que o terreno vai sendo preparado quantas leis quantas verdades que faziam parte da sociedade enquanto valores absolutos das famílias como um legado do cristianismo ao mundo ocidental hoje está sendo golpeado você já parou para pensar nisso? quantos pensadores quantos formadores de opinião estão aí o tempo todo formulando e como que na ação do espírito do anticristo vai distorcendo e fazendo com que a sociedade entre em colapso moral como se já não bastasse o nosso coração que deseja que almeja essas coisas há essa sutileza das distorções de situações que vão se tornando cada vez mais caóticas de coisas que eram apreciadas e abraçadas e que agora não são mais distorções das ações do pequeno chifre que afronta Deus que persegue o povo de Deus e que promove as distorções que vai relativizando os valores absolutos e de alguma forma isso acaba espirrando em nós o que dizer da nossa mente tantas vezes contagiada pelo secularismo algumas coisas que estão nas escrituras que faz parte do conjunto das nossas convicções em um determinado momento a gente fala eu acho que não é bem assim e a gente já começa a querer apresentar justificativas para as nossas escolhas não é verdade? agora se isso chega até o arraial de Deus na alguma medida o que dizer da sociedade onde essa ingerência esse governo vai se delineando e dando direcionamento para a sociedade pense nisso como que isso influencia e como nós precisamos estarmos alertas quanto a isso agora vem comigo vem comigo para a gente entender uma coisa aqui como entender isso a profecia de Daniel dessa imagem do pequeno chifre dentro da revelação bíblica neotestamentária e aí eu quero repartir com vocês preste atenção nisso eu quero falar sobre duas perspectivas para a gente chegar no novo testamento e compreendendo o surgimento desse personagem a perspectiva de Daniel e a nossa perspectiva Daniel está numa perspectiva de coisas que Deus está revelando mas que ele não tem o privilégio que nós temos de conhecer mais do que ele de ter informações mais precisas mais objetivas mais claras sobre a mesma verdade que ele recebeu e que na teologia neotestamentária isso está mais claro nós podemos encontrar isso de modo mais preciso e aí eu quero convidar você a ir comigo para a primeira a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses por gentileza para você perceber o privilégio que nós temos e também da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros porque este pequeno chifre na linguagem do apóstolo Paulo agora ele recebe nome na linguagem de João João vai dizer algumas coisas sobre ele tanto nas suas epístolas quanto no livro do apocalipse e aí na segunda carta no capítulo 2 versículo 1 e 2 nós temos algumas pistas não datas pistas de como e em que contexto ele aparecerá vejam comigo Paulo se dirige àqueles irmãos que estavam passando por uma inquietação sob a volta de Cristo e então Paulo diz a eles assim irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis que é por espírito que é por palavra que é por epístola como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor algumas pessoas estão dizendo assim Cristo já voltou aí Paulo fala olha negativo e aí Paulo vai trazer uma informação que é importante dentro desse contexto daquilo que nós entendemos ser o anticristo que fala do seu aparecimento fala do seu ataque a Deus e fala do seu ataque às pessoas veja então o versículo 3 olha ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição na perspectiva neotestamentária nós estamos em vantagem em relação a Daniel Daniel fica com conflito existencial por não entender os detalhes ele recebe informações nós tomamos posse delas hoje e agora nós temos esse apogeu esse aspecto mais pleno da revelação que se completa e aí Paulo vai dizer olha fiquem atentos não existe data específica para dizer para você que é esse dia dentro do ponto de vista da visão humana mas a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro este homem então preste atenção irmãos este pequeno chifre será um homem que vai aparecer é por isso na minha opinião no meu entendimento bíblico que lá ele é o único dentro daquele contexto das instituições ou dos reinos que tem olhos de homens e fala capacidade para ler e capacidade para convencer seu ataque a Deus vejam aí comigo versículo de número 4 o qual se opõe preste atenção nisso irmãos se opõe e se levanta contra quem contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus percebam a audácia dele de como que ele é e é aqui que surge então o contexto a palavra em que nós trabalhamos a teologia do anticristo prefixo grego que significa em vez de ou em lugar de que traz a ideia de oposição e também a ideia ou a tentativa de usurpação do lugar de Deus contra as pessoas versículo 9 10 veja que quando ele aparecer versículo 9 10 diz assim e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não versículo 9 melhor dizendo ora o aparecimento do inico é segundo a eficácia de satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos são ações dele agora veja comigo veja comigo que em apocalipse capítulo 13 nós temos a combinação dos reinos dentro da linguagem apocalipse de João no capítulo 13 a combinação de todos os reinos nessa figura que agora João passa a chamar de a besta que surge do mar capítulo 13 de apocalipse versículo 1 ao versículo 8 vi emergir do mar uma besta olha só que tinha dez chifres sete cabeças sobre os dez chifres e dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vi era semelhante a leopardo lembram-se da linguagem lá com pés como de urso e com a boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e de toda a terra e toda a terra se maravilhou seguindo a besta pense na questão dos sinais dos prodígios dos milagres que deixarão as pessoas boquiabertas extasiadas diante desse ser que promove perseguição mas que entretanto também realiza milagres e aí diz o texto então vi uma de suas cabeças não, já li esse texto e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta quem pode pelejar contra ela foi lhe dada uma boca preste atenção na linguagem reportando lá que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses equivalente ao tempo metade do tempo os teólogos costumam fazer essa conexão com aquilo que nós vimos lá e abriu a boca em blasfêmia contra quem contra Deus para lhe difamar o nome difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu foi lhe dado também que pelejasse vejam só que a linguagem volta lá de novo contra quem contra os santos e os vencesse deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo povo língua e nação e adoralaão adoralaão todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo louvado seja Deus eu amo a doutrina da eleição porque quem é eleito não vai se curvar diante da besta e aí meus irmãos nós vamos perceber que dentro desse contexto que ele surgirá aparecerá dentro dessas dessas ações que acontecerão embora desde os dias de João o espírito do erro já operava já estava em operação João chega a chamar na sua epístola que muitos anticristos já estavam agindo já estava operando e continua operando mas ainda não é ele ele aparecerá não sei se na nossa geração não sei se na geração dos nossos filhos ou dos nossos netos eu não sei eu sei que ele aparecerá ele tem capacidade para persuadir as pessoas por meio da argumentação ele fará milagres ele será uma pessoa um homem que vai surgir mas naquele contexto da visão de Daniel ele será julgado o tribunal descerá e ele será executado diante do tribunal e quando aparece o tribunal o tribunal instalado acontece duas coisas aquele que pratica a injustiça será sentenciado e os que foram injustiçados serão recompensados é uma moeda com dois lados obviamente o pequeno chifre será punido e os santos que foram perseguidos e mortos serão recompensados dentro daquilo que Deus fará quando Deus vai julgar todos os inimigos do seu filho bendito nós chegamos no capítulo então 7 de João no versículo 27 e a verdade gloriosa então sobressai sobre todo aquele cenário caótico e amedrontador porque quando nós chegamos ali é feita a menção então da instalação definitiva do governo de Deus do reino eterno de Deus que será dado aos homens aos santos e esse versículo 27 ele precisa ser olhado dentro da conexão direta com o versículo 14 que fala que o reino foi dado ao filho do homem que desceu nas nuvens e é com aquele que desceu nas nuvens que estes hão de governar e é interessante que você vai perceber que no livro de Daniel dentro da explicação agora a explicação é sobre o tempo versus reino é dentro do tempo dentro da esfera da esfera que nós podemos contar dia semana meses anos que a gente olha para o tempo o tempo da nossa história o tempo dos nossos dias o tempo em que pessoas nascem pessoas morrem em que então surge o contraste para dizer que o domínio o reino e o domínio e a majestade dos reinos de baixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo e o seu reino é o contraste com esse tempo em que acontece perseguição em que surge o pequeno chifre em que os santos efetivamente governarão sob a égide do filho do homem para sempre livres das perseguições pessoas que morreram serão ressuscitadas pessoas que estiverem vivas serão transformadas e receberão o reino das mãos do filho de Deus e aí meus queridos irmãos prestem atenção nisso e eu caminho aqui para finalizar quando então nós percebemos que a manifestação de Jesus Cristo ela é marcada por duas etapas a primeira etapa é a etapa do nascimento de Cristo que evidencia a sua humilhação a encarnação de Cristo é uma demonstração da sua humilhação a crucificação de Cristo e culminando com a sua morte é a demonstração da sua humilhação mas a sua ressurreição já é a demonstração de uma segunda etapa que culminará definitivamente com a sua vinda quando então o filho do homem da visão de Daniel agora virá nas nuvens acompanhar dos seus santos anjos com poder e muita glória o tempo do apogeu do reino de Deus e ele então vai reunir dos quatro cantos da terra de todas as tribos de todos os povos os santos serão reunidos e num grande encontro com o Senhor Jesus para todos sempre nós governaremos com ele nós estaremos com o nosso amado salvador Jesus Cristo é assim no momento em que o Senhor Jesus contou uma parábola que está registrada em Lucas no capítulo 19 versículo 11 a 27 dentro de um contexto que havia expectativa por parte dos judeus e dos seus discípulos da consumação do reino numa compreensão equivocada de uma dimensão temporal e política em que o Senhor Jesus diz assim olha o nobre precisa partir durante a ausência do nobre pessoas recebem minas e ele precisa então trabalhar investir é um valor mas um dia o nobre retornará e quando ele retornar então ele vai recompensar os seus que com fidelidade viveram e investiram mas ele vai punir todos aqueles que se opuseram ao seu governo é nessa nessa dimensão portanto que João vai que a Lucas trabalha essas duas etapas da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo olhando dentro desse prisma em que o pequeno chifre sugirá mas olhando também para o aparecimento de Jesus Cristo para o nosso encontro com ele e eu termino com você voltando para o apocalipse para essa linguagem do reino de Deus da conquista do reino de Deus que penso que é muito oportuna para a leitura para você perceber isso e guardar essa verdade e alimentar o seu coração com essa verdade eu quero que você preste atenção na linguagem do apocalipse que envolve a mensagem do reino da junção dessas muitas pessoas no contexto de perseguição em que João já nos dá o resultado a vitória é certa a vitória já nos foi garantida por meio do cordeiro o cordeiro venceu e aí eu chamo a sua atenção para o capítulo 7 que diz assim depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestido de vestiduras brancas com palma nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos amém um dos anciãos tomou a palavra dizendo estes que se vestem de vestiduras brancas quem são e de onde vieram respondi-lhe meu senhor tu sabes ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejar no sangue do cordeiro razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome nunca mais terão terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima bendito seja Deus fique de pé em nome de Jesus abençoado